A partir desta semana, o Ministério Público Estadual vai fiscalizar os pontos de vacinação contra a Covid-19 aqui em Três Lagoas. O objetivo é verificar se há alguma irregularidade ou denúncia de fura-fila. A chegada de lotes de vacinas contra o coronavírus tem deixado cada vez mais a população esperançosa. Mas ao mesmo tempo tem muita gente reclamando e denunciando. A preocupação se deve pelo baixo número de vacinas que chegaram até o momento para todo o público-alvo. E 25 casos de pessoas que furaram a fila já foram registrados em Mato Grosso do Sul. Essas denúncias entraram na mira do Ministério Público Estadual, que a partir desta semana vai fiscalizar presencialmente todos os pontos de vacinação em Três Lagoas. O Ministério Público aqui, além de mim, que também trabalha na saúde, tem o promotor Etercos também, ambos vamos começar a fiscalizar em loco, vamos usar locais sem avisar naturalmente os locais de vacinação. A gente vai lá, começa a fiscalizar, assim como outras pessoas também do próprio comitê, o próprio município já abriu para que entregantes do comitê visitem, acompanhem a vacinação, até como forma de transparência, então é importante. E o Ministério Público sim vai fazer diligência, inclusive sem avisar, para visitar pontos de vacinação e realmente conferir se está tudo certo. Se tiver alguma realidade, tem que corrigir, mas por enquanto não há nada de concreto nesse sentido, felizmente. A promotoria informou que não há nenhum caso concreto de fura-fila sendo investigado em Três Lagoas, e reforça que é preciso respeitar a imunização dos grupos prioritários em todas as unidades de saúde. De acordo com o Ministério Público, quem furar a fila da vacinação pode responder criminalmente. Se for servidor público, responderá por improbidade administrativa, podendo perder o cargo e ainda pagar uma multa de até 100 vezes o valor do salário. Além disso, responderá por corrupção passiva. O Ministério Público Estadual é uma das instituições que está recebendo denúncias da população sobre as vacinas contra o coronavírus. Para registrar alguma denúncia, a pessoa pode ir presencialmente à Promotoria de Justiça, ou pela internet, no site do Ministério Público. Também na ouvidoria, pelo número 127. O promotor orienta. Saber quem vacinou, o nome da pessoa que vacinou, onde estaria vacinado. Melhor ainda se tiver uma imagem, uma filmagem, alguma coisa de concreto. Porque também não pode simplesmente fazer uma denúncia. Falando de tal, vacinou sim, com base em que isso? Pode ser simplesmente uma fofoca. Precisa ter realmente quem é essa pessoa, aonde foi isso, quais são as testemunhas disso. E se tiver uma foto, uma imagem, melhor, como já aconteceu em outros casos. Então você precisa também ter alguma prova para sustentar essa situação. Porque se não, qualquer pessoa liga e diz que o outro vacinou, simplesmente vai dar um monte de denuncismo barato. Inclusive, quem denuncia de forma assim, sabendo que é mentira, é crime. Então essa pessoa não pode simplesmente fazer uma denúncia vazia. Agora, quem tem uma denúncia concreta, realmente uma pessoa que não está no grupo prioritário e vacinou, aí realmente a gente precisa apurar. Então, vamos lá. Vamos lá.